O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os destruidores da natureza vão ser punidos. Domingo no Fantástico. Amanhã, a emoção do esporte na Globo. Campeonato Paulista. América e Corinthians. Ao vivo, direto de Rio Preto. Amanhã, três e meia da tarde. Ritículo! Para cuidar de todos meus machucados com muito carinho. Ainda não inventaram nada melhor do que a minha mãe. Recentes pesquisas da Johnson & Johnson provam que ferimentos superficiais cobertos com curativos Band-Aid curam até duas vezes mais rápido. Curativos Band-Aid curam até duas vezes mais rápido. Comece o dia, delícia cremosa, majestosa manhã. Delícia cremosa. O leite, o cafézinho, bolacha, o descartinho. Cremosa margarina. Delícia cremosa. Saúde, alegria, sabor de... Todo dia, a vida é mais gostosa. Com delícia cremosa. Nesta promoção do Playcenter, sempre cabe mais um. Você compra dois passaportes e pode entrar três pessoas. Isso mesmo. Dois passaportes, três pessoas. Mas é só em junho, hein? Playcenter. Alegria que não tem tamanho. Metaline, coleção Cama Metal. Metaline, a cama de metal do seu sonho. Maria Monteiro, 223, Campinas. Metaline, a cama de metal do seu sonho. Maria Monteiro, 223, Campinas. As terríveis criaturas do planeta sem gosto, azedo, sedento, borbulhão, insípida e amagoso atacaram a Terra. E tudo ficou com gosto horrível. Mas no planeta Delícia, o mago sabor reuniu Morango Kid, Capitão Limão, Ova Galáctica, Maracujá Valente, Lady Laranja e Guaraná Atômico. Missão cumprida. O Super Tasters Royal devolve o sabor à Terra. Venha conhecer de preces Super Tasters nas novas embalagens do Super Delicioso Refresco e Pó Royal. Olá, pombinhos. No dia dos namorados, a paixão se faz presente. Presentes a Riachuelo, né, Sandoval? Pra mim, essas camisetas, amor. Por R$ 990. E pra mim, essas camisas polo pequenas. A partir de R$ 990, minha. Ah, que romântico. Você ficaria com essas lindas calças de linho. E você, então, com essas calças de jeans, fofa. E custam só R$ 2.490. Sandoval. Ah, o amor. Sandoval. Sandoval. Se você se amar em aventura, prepare-se para conhecer este bebê. Ah, não, não. A pequena Heleninha, que já nasceu metendo muita gente em confusão. Com a minha filhinha no colo, eu sou capaz de tudo. Ana, a mãe. Uma órfã que se ligou num cara muito louco. Ah, não sei! Laura, uma mulher à procura da filha desaparecida. A inimiga inseparável de Nero. Um milionário que faz tudo pra aparecer. Por que eu não te enxoto daqui? Porque eu brigo tanto quanto você. Ângela, uma doce solteirona com sonhos alucinantes. Eu nunca vi esse homem na minha vida. Tonico. Um cara certinho que embarcou num rabo de foguete. Ela só faz xixi e chora, mamãe. Tô falando sério. Eu tô precisando de ajuda, mamãe. Pelo amor de Deus. Fraldas, chupetas, mamateiras apostos. Vem aí. Bebê a bordo. De Carlos Lombardi. A nova novela das sete. Estreia nesta segunda. Rede Globo.